Olá, minhas doidosas! Bom dia! Começando mais um vlog aqui no canal. E eu vou mostrar pra vocês a minha rotina durante essa quarentena, né, que a gente tá tendo. É um momento de conscientização, então fiquem em casa, tá bom? Cuidem das pessoas que estão ao seu redor também, passem bastante álcool em gel. E aproveitando esse tempo que a gente tá em casa, eu gosto de fazer algumas coisas que normalmente eu não consigo fazer durante o ano. Ou então manter a minha rotina, assim, acordando um pouco mais tarde, mas não tão tarde assim. Então eu vou tentar manter a minha rotina mais ou menos que eu tô acostumada. E vocês vão acompanhar comigo, tá bom? Fazem 10 minutos que eu acordei, então por isso que eu estou com essa cara lavada e com essa cara inchada, tá bom? Mas eu já coloquei aqui meus acessórios e minha roupa de treino. Então tudo isso vocês vão acompanhar nesse vlog comigo, tá bom? Já se inscreve no canal e já deixa o seu like também. Um beijo e bora lá conferir. Um beijo e bora lá conferir. E aí 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 Gente, acabei de treinar, estou morta. Mas agora eu vou tomar meu banho e também eu vou dar um jeitinho na minha pele e nesse cabelo que tá bem complicado, né? Então é isso e daqui a pouco eu volto pra continuar falando com vocês. Dá um oi? Oi! Gente, acabei de sair do banho. Nossa, como é bom, né? Tomar aquele banho depois do treino. Meu Deus. Dá um alívio. E aí eu fiz uma... Passei uma máscara que veio na minha Glambox. Vou deixar pra vocês aqui a fotinho, porque eu esqueci de trazer ela aqui pra mostrar pra vocês. Aí lavei meu cabelo, passei esse... essa máscara. E também apliquei essa água termal aqui no meu rosto quando eu saí do banho, porque ela também ajuda a hidratar a pele. Então eu não queria passar hidratante nem nada agora. Eu só passei água termal mesmo pra dar uma hidratadinha na pele. E daqui a pouco eu vou dar uma penteada no cabelo. Eu ainda não almocei, tá? Mas já vou adiantar algumas coisas. No período da tarde, normalmente eu faço alguma coisa no computador. Então, às vezes eu tenho lição de casa ou então eu tô estudando pro Enem. Ontem eu passei o dia todo fazendo atividade do meu curso técnico de administração, que eu também faço. E anteontem eu passei a tarde toda fazendo trabalho da escola. E aí, normalmente a tarde, então eu faço essas coisas. Mas como hoje eu já deixei tudo arrumado anteontem e ontem, eu não tô com nada assim muito urgente pra fazer em relação a tarefas. Então eu só vou dar uma estudada pro Enem, coisa rápida. E depois, aí eu vou ver o que eu vou fazer. A outra coisa que eu também gosto de fazer é planejar o meu dia seguinte. Então eu anoto tudo na minha agenda. Gente, terminei agora de estudar e eu vou finalizar meu cabelo aqui porque eu espero ele dar uma secada pra que eu possa fazer a finalização. E tem um vídeo aqui no canal falando como que eu finalizo meu cabelo. E esse vídeo continua o mesmo, assim, tipo, o procedimento continua o mesmo. Então eu vou deixar nos cards pra vocês, tá bom? Não esqueçam lá de conferir. E é isso que eu vou fazer agora e depois almoçar que eu tô com fome. Ah, gente, antes de eu finalizar meu cabelo, eu tô aqui na página da loja do meu pai, pra quem não conhece, tá bom? Então eu vou deixar o Instagram aqui embaixo pra vocês seguirem. E eu sempre faço as postagens. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou fazer uma postagem na página e vou compartilhando em alguns grupos. Gente, agora são umas 4h15, mais ou menos. Eu tava no computador editando o comecinho desse vlog. E agora eu vou ler esse livro aqui, que é o Poder da Autoresponsabilidade, do Paulo Vieira. Eu gosto de livros, assim, desse tipo, então eu vou ler um pouquinho. E depois eu ainda não sei o que eu vou fazer. Provavelmente eu vá terminar de editar esse vídeo. Mas eu ainda não tenho certeza. Bom, gente, então eu vou finalizar o vlog por aqui, tá bom? Eu passei o resto da noite bem tranquila, tipo, mexendo no celular e tudo. Porque a noite, normalmente, eu não tenho uma rotina muito estabelecida, assim. Eu prefiro fazer as coisas durante o dia e ficar a noite de boa, sabe? Então foi o que eu fiz. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, do vlog. E vou continuar vlogando pra vocês. Claro, se vocês gostarem desse conteúdo. Não esquece, tá bom, de se inscrever aqui no canal. Deixar o like de vocês. E me seguir no Instagram, que eu sempre pergunto pra vocês quais os próximos vídeos, né, que vocês querem ver. E quais vídeos vocês, de fato, gostam de assistir aqui no canal, tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima.